No primeiro bloco você acompanhou a transformação das roupas doadas em uniformes de torcida e depois customizadas. E essas roupas foram entregues para os torcedores. O Ressuar foi conferir esse momento de muita alegria e solidariedade. Então aqui o nosso Complexo Canindé abriga homens e mulheres que realmente precisam da nossa ajuda, de uma sociedade como vocês que estão fazendo agora essa campanha maravilhosa para nos ajudar, até porque nós precisamos de muitos braços, de muitas cabeças, de muita ajuda, para que a gente possa realmente realizar um trabalho maior com essa população. Então essa ajuda de vocês é maravilhosa. Se nós pudermos ser cada dia alguém que possa nos ajudar dessa maneira, vai ser maravilhoso. Hoje a gente está vendo um monte de gente alegre. Tem gente escolhendo peças, o que eu acho que é legal, porque está todo mundo levando uma coisa que gosta. E o objetivo da gente era realmente doar peças que qualquer um de nós vestissem. Então acho que a gente está vendo isso nos olhos das pessoas hoje. Eu não tenho nem palavras, assim, porque o que mobilizou mais a gente em fazer essa campanha era de fato criar uma campanha que incluísse socialmente e não só pela Copa do Mundo, óbvio. O objetivo era resgatar um pouco o sentimento de brasileiro, sabe? E no cliente que doou e nos lojistas que fizeram as doações, a gente conseguiu ter essa mobilização de vamos dar roupa para quem está precisando. E para quem está aqui dentro, eles vão estar se inserindo num momento que é tão importante para o Brasil, né? Que a gente está recebendo tanta gente mobilizada por esse motivo. Então não é só roupa para a Copa, mas é uma roupa que ele vai lembrar da gente, ou lembrar dessa ação durante o resto do ano. Nossa, uma maravilha, viu? Uma maravilha que Deus abençoe, viu? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto